Boa noite pessoal, como vem a festa continua e dessa vez estamos no município de Malange, no bairro da Catepa. Por isso, chegue do outro lado e acompanhe a festa. Vamos embora. Boa noite pessoal, vamos lá. Boa noite pessoal, vamos lá. Boa noite pessoal, vamos lá. Anamayonga, cunho ou não cunho? Cunho ou não cunho? Cunho ou não cunho? Cunho! Então quem gostou faça barulho! Como é que surgiu o convite para vir aqui na província de Malange? É o carinho dos Malanginos pela Anamayonga. Então, já tive o ano passado e vi este ano e eu estou feliz porque eles gostam do meu serviço e do meu trabalho que eu faço. Então, eu agradeço de curar. Foste muito bem recebida? Bem recebida, eu sempre fui, não tem como. Boa noite, Cristo. Boa noite. Como é que o Sago Reais está aí em Malange? Olha, sempre que cá venho sou recebido com os dois braços e até com as pernas. Vocês me acolhem de forma muito agradável e eu sempre que estou aqui me sinto em casa. E com a representação do palco? Olha, eu vou confessar que fiquei surpreendido. Hoje as pessoas estão muito animadas. Eu acho que a nossa obrigação como artista é simplesmente compartilhar com a alegria que eles já têm. Vamos chamar o nosso músico a seguir. Contem para os vossos aplausos! Bom! Boa noite, Kanda. Olá, boa noite. Como é que ocorreu a apresentação? Muito bem, muito bem. Atenção! Boa noite, Kanda. Olá, boa noite. Como é que ocorreu a apresentação? Muito bem, muito bem. Já tinha saudades desse povo do Malanjo. Então não é a primeira vez? Não, não é. Já estamos nessa estrada há muitos anos. Olha aí no fundo. Quem vai cantar comigo? São 87 anos da província do Malanjo. Qual é a mensagem que deixa para esse povo? Olha, coragem. Continuem assim, com essa garra, poder desenvolver essa província e fazer com que a gente sinta a vontade de voltar sempre com vocês, claro. Nos derem esse carinho, né? Viva o turismo, porque Malanjo, eu acho que potencialmente mata a Luanda. Não tem como. Pronto, falei. Muito obrigada, muito obrigada. Me tratas com carinho Me tratas com respeito Eu amo esse jeito Como me abrigas no teu peito Meu amor sincero Amigo verdadeiro Batei o ovo na vida Eu só te quero a ti Boa noite, Liriana. Boa noite. Como é que está a correr a cidade aqui na província de Malanjo? Olha, aqui sempre muito bem subida Uma das tabestas a superar Está a ser muito bem mais subida do que antes O calor daqui Olha, por acaso está mais frio que em Luanda Mas aqui sempre tudo mais subida O calor me faz bem Me aquece, me calma a alma Aquele nervosismo antes do palco Passa rápido Depois de pisar aí O que é? Aqui mesmo são muito carinhosos Parabéns da cidade Que tenha mais progressos Que se envolva mais Se já que até faz mais esperto da nossa Angola E claro, que todos nos abraçamos da nossa Angola E damos a cada província de forma igual Boa noite, Vitória Boa noite, querida Então, como é que está a correr a apresentação? Está top porque o elenco artístico merece E temos que fazer para acontecer da melhor forma possível São 87 anos da província de Malanjo Qual é a mensagem que tu deixas para esse povo acolhido? Bem, eu todos os dias aqui em Malanjo eu faço programas E eu todos os dias peço aos malanjeiros para ajudarem A cuidarem do saneamento básico da cidade E já inventei a limpeza dos cambas Cada camba no seu bairro Chama outro camba e limpam os bairros Assim vamos ter a nossa Malanjo mais bonita Vamos ver se a coisa funciona E agora peço outra vez Vamos fazer a limpeza dos cambas Não se esqueçam Todos juntos é possível Vamos fazer Malanjo acontecer A nossa estrada já está boa Agora vamos abrir caminho para o turismo Para que as pessoas de outros pontos Possam vir conhecer Malanjo Deixa eu parar 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 E aí Eu vou fazer Boa noite, Godzilla. Boa noite. Malanjo, muito obrigado pela recepção, primeiro e feliz aniversário. Daí que a vossa tropa, a festa está correndo muito bem, a vossa recepção está positiva. Ainda tem tudo. Pelo visto público, aí mesmo balançou. O povo está com muita energia, está com muita energia, repito. E é para dizer que só faltava também a minha energia para contagiá-los. São 87 anos, qual é a mensagem que deixa para a província de Malanjo? Bom comportamento, deixarem que os dirigentes trabalham, porque nós erramos em alguns momentos, acertamos nos outros momentos, porque somos todos seres humanos. Então, deixem os dirigentes trabalhar e vocês continuem estudando. O respeito é tudo o que pode nos construir. Não, eu queria pachular, mas primeiramente, eu quero te dizer... Muito obrigado. A tua pausa em querer elogiar, sem encontrar adjetivo para me qualificar, significa que fiz um bom trabalho. Então, só tenho que agradecer a província e o pessoal que vibrou comigo. E Deus, acima de tudo. O pessoal de Malanjo sofreu muito, sofreu muito. Então, agora é o momento de paz, de harmonia e festa. Desejo à província e aos governadores visão para o país, para a província crescer, crescer e nunca mais. Boa noite, trio. Boa noite, boa noite, boa noite, Malanjo 87. Aquele é um, a dica aqui é um, quem é de Malanjo? Eu sou de Malanjo, você não, quem é de Malanjo, eu sou de Malanjo. Mas bem, ela é de Malanjo. Então, como é que correu o show? Como é que foi a apresentação? Minha maravilha, as terras do papai, saudades de cá, já viemos cá várias vezes. Mas hoje, 87, é honra para nós cantarmos no aniversário da cidade de Malanjo. Muito obrigado pelo convite, foi top, convido. Já, muito top a recepção, o povo de Malanjo sempre é carinhoso, com os músicos. Obrigado, fundo do coração. 87, vem mais 87, vem mais 87, tudo de bom para vocês. Saúde, sucesso e sorte para todos os munícipes. Boa noite, Puto Prata. Boa noite, está tudo bem? Está tudo bem, obrigada. Como é que correu a viagem? Boa, foi calma, a estrada melhorou um bocadinho. As expectativas para esse show? Boas, né? Tem se dito que os bons filhos voltam sempre para casa, estamos de volta. Então não é previsto em Malanjo? Eu já perdi a conta, já perdi a conta, já vim aqui muitas vezes. Boa noite, Nagrelha. Boa noite, boa noite, telespectadores. Como é que correu a viagem? É cansativo, mas chegamos bem. Então, quais são as expectativas para o show? A princípio, agradar essa província maravilhosa. Em cima de tudo, mostrar aos nossos fãs que estamos de pé. Quando o pílpio não vos mata Ok, ok, sem mais tu mora na grande Puto Prata. Boa noite, Arreia, Arreia, Lina, Babacônia, que tem uma boa vida. E que é mais um ano em que essa cidade completa, devemos desejar mais anos de vida, porque é de cabine da Ucunene que fizemos isso de coração. Vamos continuar? Papá chegou? Quando o tiro não vos mata? Eu quero ouvir o barulho das meninas. Com fumo no meu peito, na grelha canta direito. O barulho nos ciente. Vamos, Balemama, faz favor e deemanda-me. Qual é a mensagem que deixa para a província de Malanjo? São 87 anos. 87 anos não é coisa à toa, não é coisa de leve. É muita responsabilidade levar esta província cada vez mais melhorando. E está de parabéns ao governo provincial, à cultura, em cima de tudo nós, os músicos que viemos festejar com todos vocês. Tava Belas, eu como na grelha do eslamba, desejo força, coragem, continuo então no caminho certo. Vocês fazem na grelha do eslamba. Beijo. Obrigada, Ana Gretchen. Obrigado. A fã da nossa, eu disse, não vamos nadar, porque o peixe, eu tenho o dono da para. Chega! É desta forma que fazemos então o fecho de mais um evento da quadra festiva da província de Malanjo. Muito obrigada pela preferência e fiquem com as imagens de Naná, o Estado Maior do Culturo. A fã da nossa, eu disse, não vamos nadar. A fã da nossa, eu disse, não vamos nadar. A fã da nossa, eu disse, não vamos nadar. A fã da nossa, eu disse, não vamos nadar.